Dia de Parque Estão preparados? Sim! Vai rolar muita diversão! Hoje é dia de alegria E vai rolar muita diversão Vamos para o parque com toda a família Mamãe, papai, mamãe, mamãe, tia Se nos toca com o Paraná Algo não dança pra se lambuzar Vou na roda gigante E no pula-pula E no carroção vamos girar Gira, gira, gira Sobe, desce, sobe, desce Pula-pula escorrega Dia de Parque Bom dia, criança! Bom dia! Bom dia! Bom dia! É sim! Pelas imagens que você virou antes Vocês viram antes? É aqui que nós estamos No nosso parquinho Né? A gente está aqui Matando a saudade de vocês Desse espaço que é de vocês E que as pessoas E que as pessoas fizeram questão de vir aqui E registrar esse ambiente maravilhoso Pra levar pra dentro da sua casa Essa memória Essa memória maravilhosa É sim, Mirinha? Logo, logo isso vai passar, né? Então, estamos aqui Não estamos tão felizes Porque falta vocês Mas daqui a pouquinho Vai passar tudo rápido Estaremos aqui novamente Todos juntos Se Deus permitir Então, escolhemos esse momento Esse espaço Para hoje Fazemos a nossa acolhida Aqui no parquinho Ok? Vamos cantar a nossa música Do Bom Dia, Mirinha? Vamos, sua família Vamos lá? Bom dia! Começa com alegria Bom dia! Começa com amor O sol a brilhar Os pássaros a voar Bom dia! Bom dia! Bom dia! E é em homenagem A esse Deus maravilhoso Que a gente inicia Esse dia maravilhoso Né? Hoje a nossa A nossa alinha Vai ser mais leve Mais brincante Mais divertida Né? Ao começar Pelo nosso parquinho Então, as tias Estão aqui Desejando a vocês Um dia maravilhoso Excelente Com muita saúde Muito amor de Deus E coração de vocês E nas suas famílias Viu? Vamos lá? Vamos começar! A tia vai falar De um assunto Muito importante hoje Certo? A tia pede Muita atenção Que vocês Prestem atenção O que a tia Camila Vai falar agora Tem um bichinho Lá fora Que é muito perigoso Certo? O nome desse bichinho Coronavírus E sabe o que esse bichinho gosta? De mãozinhas Sujas Certo? Tia de mãozinhas sujas Por que, tia? Esse bichinho Esse bichinho Ele é transmitido Pela nossa saliva Certo? Quando nós falamos Com as pessoas Muito próxima E a nossa saliva Encosta na outra pessoa Mas ele é transmitido Ainda Pelas mãozinhas sujas Se você tiver Com a mãozinha suja E encostar em outra pessoa Ou em alguma coisa A outra pessoa Vai ser contaminada Pelo bichinho E aí Todo mundo Vai ficar doente Será que você quer Que todo mundo Fique doente? Claro que não Meus amores Vocês não querem Então Para esse bichinho Não chegar na nossa casa Nós temos que manter A nossa Higiene E pra mantermos A nossa higiene Nós temos que tomar banho Temos que escovar os dentes Temos que lavar as mãozinhas Certo? Para tomar banho O que é que você usa Para tomar banho? Quando você vai tomar O seu banhozinho, hein? Você usa Shampoo Você usa O sabonete Para passar no seu corpinho Para ficar Bem limpinho Não é assim? E na hora de lavar as mãozinhas? Como é que você Higieniza as suas mãozinhas, hein? Será que quando você Está brincando na rua Ou brincando em casa Quando você pega Os seus brinquedos E quando você vai Fazer as suas refeições Será que você pode Pegar na sua comidinha Com as mãozinhas sujas? Não Toda vez Que você For brincar Que você For pegar Em algum objeto Se você For brincar Com a areia Se você For brincar Com o brinquedo Certo? Quando você Terminar Que você For pegar No seu alimento Você tem que Lavar As suas mãozinhas Tá bem? Ah, deixa eu mostrar Aqui pra você Uma mãozinha Cheia de coronavírus Olha como Essas mãozinhas Estão sujas Muito sujas Porque elas Brincaram Mas depois De brincar Elas Não se Lavaram Vamos ver Depois que Essas mãozinhas Forem Lavadas Como elas Vão ficar Vamos ver Aqui a Tia Camila Tem uma Pia Olha só Tem uma Torneira Olha essa Torneira Está caindo Muita água E nós Iremos Lavar Essas Mãozinhas Que estão Cheio De coronavírus Olha Cheio De sujeirinhas Vendo? Vamos ver O que vai acontecer Depois que a gente Lavar Essas mãozinhas Vamos lá Vamos cantar A musiquinha Junto com a tia A gente vai passar Um pouquinho De sabão Tá? Olha só Hum Vamos cantar De novo Que é o que aconteceu Com as Mãozinhas Ficaram Limpinhas Meus amores Vendo Vendo a importância De se Tristir Essa é a história Do dentinho Tristinho Era uma vez Um dentinho Que vivia triste Tão triste Pelos cantos Que não conversava Com os outros Dentinhos Dentro da boca Ele se achava Tão feio Não queria conversar Não queria conversar Com ninguém Até que um dia O outro dentinho Falou com ele O que foi que aconteceu Amiguinho? Por que você está Tão triste? É porque eu sou Muito feio Eu tenho Manchinhas Pretas Eu estou Sujinho Então eu tenho Vergonha De conversar Com os outros Dentinhos O amiguinho Não fique assim Eu vou Lhe dar Uma dica Muito legal Tem uns Amiguinhos Muito bons Que resolvem O seu problema É verdade? Quem são? Oh Vou te mostrar Agora Tá? Então O dentinho Bom Mostrou Para o dentinho Sujinho Tristinho A nossa querida Pasta de dentes É verdade Ela é uma Grande amiga Dos dentinhos Mas amiguinho Não ficou por aí Tem mais, hein? É amiguinho Quem mais você tem Para me mostrar? Então O dentinho Amiguinho Mostrou Para o dentinho Sujinho Outra Grande aliada Dos dentes A escova A escova De dentes Mas não parou Por aí não, hein Amiguinho Tem mais Quem é agora Amiguinho? Depois O amiguinho Mostrou O terceiro Aliado Para os dentinhos O nosso Querido Fio Detal É verdade Então A partir do momento Que o dentinho Sujinho Começou a usar A pasta de dentes A escova E o fio dental A mágica Aconteceu Agora Crianças Vamos fazer A mágica Acontecer Pegou a escovinha E o dentinho Começou A esfregar nele Com a pasta Aí foi esfregando 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 E o dentinho Foi limpando Limpando Em movimentos Circulares Rodando A mãozinha De repente A mágica Aconteceu Fecha os olhinhos Crianças É A tia Nirinha Tá pedindo Você pra fechar Os olhinhos Fecha os olhinhos Crianças Fecharam? Só pode abrir Quando a tia Contar três Tá? Fechou? Fica com o olhinho Fechado Hein? Vou contar Três Um Dois Três Pode olhar É A mágica Aconteceu O dentinho Sujinho Não está mais Sujinho Ele agora Está limpinho Vocês sabem Quem foi que Limpou o dentinho Sujinho Não sabem? É Foi a escovinha Com a pasta Não é verdade? Com o grande Aliado Fio dental Que ajuda Bastante Essa é a história Do dentinho Sujinho Que não é mais Sujinho Agora é um Dentinho Limpinho Tchau Gostaram Gostaram da história? Claro que gostaram Que a história é bem divertida Do dentinho Então meus amores A nossa aula de hoje Fica por aqui E amanhã Tem muito mais Beijão Tchau Tchau